Olha só esse caso da minha aluna, ela ajudou a sua filha que estava com depressão a voltar a sorrir para a vida. Tem dinheiro que pague isso? Eu acho que não. Olha só ela contando essa história. Eu já trabalhei com a pastoral da saúde, com medicina alternativa, com bioenergético, situações de vida das pessoas. E aí partiu de uma necessidade. Eu tive que cuidar da minha filha, que teve um problema psicológico por uma perda que ela teve. E lá eu consegui trabalhar os problemas dela com as massagens. A minha filha, ela é diabética e ela tem uma separação muito brusca na vida. E isso deixou ela numa situação muito delicada. E nessa situação delicada, ela foi para a cama e não queria mais sair da cama. Entrou em depressão e queria abandonar tudo. Se entregou, não queria mais nada. Aí eu fui fazendo as massagens e ela saiu daquele quadro de depressão, voltou a sorrir para a vida. Eu participei da maratona e, assim, nas aulas práticas, né, eu fazia massagem em mim, no meu marido. E a gente sentiu muito bem. Eu senti uma mudança muito grande. Priorizei a reflexologia, priorizei as massagens. Estou atendendo bastante pessoas com resultados positivos. Esse mês eu vou checar nos dois mil reais. Mês que vem, com o que eu estou fazendo, já vão para os três. O outro mês, acredito que vai chegar já nos quatro, se Deus quiser. Já estou com essa programação.